Na região nordeste mineira, duas pessoas de 19 e 20 anos foram presas por direção perigosa e perturbação do sossego. As prisões foram registradas na cidade de Capelinha e Itamarandiba. Olha o Fantone chegando com o barulho do inferno também aí, Fantone. Muito bem, Nicolás, na cidade de Capelinha, um jovem de 20 anos, ele, segundo a polícia militar, foi preso em flagrante por direção perigosa. Os militares faziam aquela ronda de verificação de situações de risco quando depararam com o motociclista que dirigia o veículo em apenas uma roda e fazia malabarismo, praticava direção perigosa, colocava em risco as pessoas na via e ao perceber a aproximação da equipe policial, ele tentou a fuga. Os militares, então, começaram a fazer aquele acompanhamento tático, que é quando você acompanha e vai dando ordem, liga o giroflex, buzina, sirene, chega a colocar a cabeça para o lado de fora, para, 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 para. Só que o cidadão não obedeceu essas ordens e em dado momento ele perdeu o controle do veículo e caiu. Aí, ele foi alcançado, foi levado para um atendimento dos ferimentos para ver se tinha alguma coisa grave e, em seguida, foi encaminhado à delegacia. Então, Nicolás Medes, olha só a situação. 20 anos. Na cidade de Itamarandiba, foi a guarda civil municipal que encontrou um jovem de 19 anos e ele foi preso por perturbação do sossego. Ao chegar no local, os militares depararam com o condutor sem um capacete. Ele dirigia a motocicleta sem um capacete. E os guardas civis municipais de Itamarandiba, ao tentar fazer uma abordagem com o cidadão, ele também deixou o local, não obedeceu as ordens e empreendeu fuga até que foi alcançado. E aí, foi levado para a delegacia e aí vai receber aqueles conselhos, né, Nicolás Medes? Não se pode fazer isso, jovem. Você é jovem, tem apenas 19 anos, tem uma vida inteira, não se pode dirigir uma moto sem capacete. Lembrando que nós estamos na Semana Nacional de Trânsito, mas independente de estarmos na Semana Nacional de Trânsito, Nicolás Medes, olha a tristeza ver um jovem de 19 anos com a vida inteira pela frente, uma vida produtiva, tomar esse tipo de atitude e fazer essas medidas radicais. E aí, às vezes, pode se envolver no acidente e vai ocupar um leito de hospital por conta, às vezes, desse comportamento de risco, enquanto, com certeza, uma pessoa que precisa realmente do atendimento especializado não tem essa vaga, Nicolás Medes. É, e além dessas preocupações de infraestrutura, que você pontuou muito bem, né, todo esse tratamento está custeado pelo SUS, né, sistema único de saúde, vai inflacionando aí, aumentando as despesas do SUS, gastando medicamento, por causa de uma coisa que pode ser evitada. Uma coisa é um acidente, outra coisa é você fazer uma manobra radical que pode te gerar um acidente, que pode lhe custar a própria vida, sem contar, que pode levar o sujeito a uma invalidez permanente, né, Fantônio? Que seria lamentável também, né? Você está falando de Itamarandiba, Capelinha, a Alessandra estava falando aqui da nossa região, mas a última vez que eu estive em Telflotone, comentei com o Vitor, Fantônio. Fiquei assustado com a forma como os motociclistas estavam se guiando aí em Telflotone, viu? É, muito, costurando demais, é perigoso. E a barulhada, né? É, a barulhada, o barulho dos infernos, aquela aceleração lá e aquele tiro, né? Assusta a gente, rapaz. Tem criança dentro do carro, criança passando na rua, um idoso, a pessoa que tem um problema de audição, tem os autistas, né? Essa barulhada, essa... O que o sujeito ganha fazendo esses barulhos, hein, Fantônio? Essas manobras ganha o quê? É, boa pergunta. Boa pergunta. E uma pena que a gente não pode entrevistar uma pessoa como essa, Nicometto, mas é a questão de exibição, é uma forma de se expor, de se destacar no meio entre os jovens. Então, é uma forma de exibicionismo, de se destacar, dizer que ele tem habilidade, controlar a máquina. Isso é muito comum aqui em Telflotone, lá na pista do aeroporto, onde eles fazem... como é que é o nome lá? Do grau? Grau, né? O Vitor, entendido nessas coisas, faz o grau. E aí, há de se destacar que uma das últimas vítimas desse tipo de comportamento foi parar no hospital com traumatismo craniano, conseguiu receber alta e está dando muito trabalho para que a família possa custear a recuperação. Então, o que acontece hoje, Nicometto, o número de pessoas vítimas de acidentes de trânsito, às vezes, por comportamento de risco, e aí o estado, o município, o estado e a união têm que gastar fortunas enquanto pessoas que precisam, por conta de outras condições, por conta do desgaste da própria vida, ficam sem oportunidade, Nicometto. É isso. Está dado o recado. Deus abençoe o nosso rolê, Fantônio. Tamo junto, garoto!